Na minha quebrada já me chamaram de joia Por eu chegar pras criancinha com a melhora Em forma de canção nós trouxer a vitória Agradecendo a Deus por ter chegado a hora Falei pra minha coroa que o mundão dá volta E ao me ver cantando hoje ela chora Pois nota no meu verso que eu canto agora Que o que passou de ruim nós deixou foi lá fora Mas nem tudo era ruim teve o tempo da hora A época de pipa e de jogar bola Hoje eu cumpri o que prometi pra minha senhora De dar uma vida boa e uma casa nova Meu pai é claro que não vai ficar de fora Já encomendei e vai chegar o novo Corolla Chama os parceiros só os que fecha da hora Pra nós se reunir e uso fluida melhora Tamo junto rapaziada é nóis E aí